Fala galera, eu sou um cara qualquer, o novo desenho aí da Netflix, Mestres do Universo, tá pra lançar né, se não me engano é depois de amanhã, e eu fico me perguntando se tem alguém esperando algo, no caso algo bom, desse desenho, já que os produtores e responsáveis são os mesmos, o Kevin Smith, o mesmo cara que simplesmente tirou o He-Man da trama principal e colocou a Atila, como se todo mundo tivesse super ultra hiper mega curioso pra saber sobre a história da Atila, e não do He-Man, e pra você que tá esperando alguma coisa desse desenho, eu trago uma notícia, olha só isso aqui, o showrunner de Master of Universe Revolutions, Kevin Smith, defende o foco de Revelations em Tila, em vez de He-Man, abre aspas, nós realmente nos esforçamos para homenagear o que as pessoas amavam em Master of the Universe, cara, isso não faz o mínimo sentido, é tipo eu fazer uma série do Batman, onde o personagem principal vai ser o Alfred, o Batman ele foi preso, foi tido como morto, e agora a gente vai acompanhar a história do Alfred, é isso que eles fizeram, e ele ainda quer defender esse absurdo, se ele não admite que ele deveria ter feito uma coisa mais focada no He-Man na primeira temporada, como você acha que a segunda temporada vai ser? Bora ler o texto aqui, olha só, apesar da rejeição absolutamente massiva da mudança entre os fãs, o showrunner de Master of the Universe Revolutions, Kevin Smith, continua orgulhoso de sua decisão de focar a série anterior de Revelations em Tila, em vez de He-Man, já que segundo ele, a escolha não foi feita de malícia, mas sim como uma forma de honrar o que as pessoas amavam no lançamento original da franquia, ele tá de brincadeira né cara, se você perguntar pra todos os fãs de Mestres do Universo, se brincar uns 98% vai falar que queria ver o He-Man e não a Tila, ele falar que tava honrando aí o que as pessoas amam é de uma vigarice, ele deve ter falado aquela frase, essa vai ser a minha maior vigarice, porque não tem base, é muito mau caráter o cara falar isso, o que as pessoas amam em The Master of the Universe é a Tila, o que fez essa franquia de sucesso foi a Tila, a gente vê por umas declarações dessa que as pessoas elas não tem um pingo de humildade pra falar que eles erraram, eles não conseguiram agradar a quem eles deveriam, que são os fãs, mas bora continuar aqui, olha só, questionado se ele se arrependia de ter relegado He-Man na série anterior para segundo plano atrás de Tila, Smith afirmou, eu sei que há pessoas que foram atrás de Revelations por colocar Tila em primeiro lugar ou algo assim, mas nós não o fizemos, Tila fez parte da história tanto quanto sempre fez parte dela, olha que absurdo cara, tipo, ou a mesma coisa da pessoa falar assim, olha, acredita no que eu tô falando, não no que os seus olhos estão vendo, a Tila sempre fez parte da história desse jeito, o He-Man, o He-Man nunca apareceu tanto, é coisa da sua cabeça, cara, eles querem fazer os fãs parecerem loucos, porque não é possível que ele fale isso aqui com consciência, achando que tá certo, achei que seria um aspecto legal da narrativa remover o centro do nosso universo por alguns episódios e depois trazê-lo de volta, explicou ele a publicação, não fui eu quem disse, vamos acabar com essa franquia e só um adendo, não precisa ser assim, vamos acabar, mas as suas ideias totalmente idiotas e longe do público alvo, acabam com a franquia, ele continua, por qualquer esforço da imaginação, as pessoas que queriam atacar o programa diziam, eles mataram o He-Man, mas não era como se a Mattel ou a Netflix estivessem dizendo, aqui, cara, vá matar uma franquia pra nós, foi por isso que trouxemos você aqui, naturalmente o He-Man sempre voltaria, ah cara, que desculpa esfarrapada, nossa, quase que eu xingo aqui porque assim, a gente lendo não acredita que ele conseguiu falar que, ah, não é que a gente quis matar a franquia, não é que a gente quis desagradar, não, vocês não quiseram desagradar os fãs não, vocês só tiraram o personagem principal da própria obra, nossa, isso é tão legal, tão legal que assim, a gente mesmo, a gente que assiste Harry Potter, é pra ver o Dino Thomas, é o Dino Thomas que deveria ser o centro lá de Harry Potter por alguns episódios, cara, não faz o mínimo sentido você falar isso, mas bora continuar que tem mais, olha só, continuando a dobrar ainda mais o que continua sendo, sem dúvida, um dos erros criativos mais notórios de toda a sua carreira, Smith opinou, tudo o que fizemos na ausência de He-Man, e quando o trouxemos de volta, ainda estava fortemente ligado a tradição, só se for a tradição do seu fiofó Kevin Smith, cara, como que pode ser tão arrogante assim, e o engraçado é que todos os roteiristas hoje em dia são nesse estilo aqui ó, fazem a bosta completa, sabe, chega, moldam ali a bosta pra ela ficar o mais repulsivo possível, e vem com essa história que, ah é, a gente tá tentando, tá tentando mesmo? Olha só isso aqui, sou uma pessoa que gostou de uma ou duas franquias na vida, e naturalmente gosto quando eles respeitam as coisas que aconteceram antes, concluiu o showrunner, nós realmente nos esforçamos para homenagear o que as pessoas amavam no Master of the Universe, mentiroso, filho da mãe, cara, mentiroso, todos os envolvidos sabiam que isso seria uma reinvenção da franquia, então você não tá... Respira, respira, bora continuar, ou uma continuação espiritual da franquia, estávamos todos no último canto, simplesmente é um filho da fruta, da pior espécie, tanto esse Kevin Smith, quanto todos os outros roteiristas e showrunners que deturpam as obras que eles pegam pra trabalhar, eu quero que todos eles vão se ferrar, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham do assunto, vocês vão dar uma chance aí pro e-mail da Netflix? Vai estar aí depois de amanhã, hein? Deixem nos comentários, não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilha se puder, a gente se vê na próxima, falou, valeu e até! Tchau! 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 Tchau!